Bom dia, bom dia, bom dia. E como o dia está? Bom dia, bom dia, bom dia, Betano. E aí pessoal, bom dia, tudo bom aí? Bom dia, Melo. Esse é meu cunhado, ó. E agora eu vou pegar minha irmã na cama. Ô Melo, como é que ela tá? Ela tá de roupa? Mas tá com roupa. Ai, 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 gente. Acho que eu não vou poder mostrar ela. E vai que não esteja. Aí, ó, viu o pessoal o que ele falou? Aí fala, Melo. Aí, ó, ele tá falando que eu vou mostrar as delícias dele lá na cama, ó. Será que dá pra mostrar? Tá? 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 Bom dia, bom dia, bom dia! Ah, tu não tá pelado! Aí, pessoal, aqui em casa é assim, ó, essa é minha irmã mais velha. Esconde as peças aí que eu tô quase enxergando. O Melo falou que era pra mim vir mostrar as delícias dele. Aí, ó, vamos levantar, gente, aqui em casa é assim, ó. Venho posar aqui, ó, vai passar vergonha, ó, carinho, ó. Ai, mas é madrugada ainda. Tá, Maria, dá um bom dia, bom dia aí pro pessoal, então. Bom dia, bom dia, bom dia, Maria. E eu sou a irmã mais nova, mais bonita, né, Maria? E essa aqui é a mais velha, ó, a mais velha, a mais bonita. É, a luz e as artes dela. Tá bom, pessoal, eu vou deixar ela um pouquinho, ó. Pode dormir mais um pouquinho, já acordei, né? Tá, boa noite, dorme com Deus! Que hora é agora, ó, às nove horas? Ah! Aí, pessoal, ó, não tava pelada. E o que é que nós estamos aprontando? Aqui um cafezinho. Aqui, ó, que ela trouxe pra minha velhinha. Hoje minha mãe tá fazendo oitenta e quatro aninhas. Aqui já aprontei a mão. Aqui, o que é que nós vamos achar? Ó, detalhe. Uma bíblia. E, por enquanto, é isso aí. Tchauzinho!